E aí moçada, beleza? Tô aqui com o cilíduo da Urco Eu fiz lá o processo, mas Foi um desastre Não ficou legal Eu vou tentar dar uma polida aqui Tentar mais uma vez, mas eu fiz três vezes e Desisti Talvez isso daqui Ou seja, a qualidade do aço Que tenha pouco carbono Porque esse pedaço aqui foi soldado Esse pedaço aqui é soldado Ele fica meio mais azul Tem que pegar uma cor bonita Igual esse Esse daqui ficou bonito Pegou uma cor bem bonita mesmo Inteiro Agora o cilíndrio Ficou bom só nessa ponta aqui Eu acho que Essa ponta aqui Ela é soldada aqui Então esse aço aqui é melhor do que esse Desse cilíndrio aqui Porque esse desse cilíndrio aqui não fica bom nem a pau Ele parece até um cano Queijo de água rosqueado Não sei não A Urco ela é muito mal feita O acabamento dela é muito ruim Tem muito defeito de torno Olha esse daqui Foi encaixado torto também Esse é o problema da Urco Aí vamos ver né Eu vou tentar dar uma polida aqui Se eu não conseguir aí eu vou Estou pensando em se eu faço oxidação a frio De novo Ou Só Coloco Jogo uma tinta aqui Num preto fosco Vamos ver Esse pedaço aqui Ficou bem parecido Agora a parte de trás Ficou muito feio mesmo Então não deu certo isso Por isso que eu não subi os vídeos Quando eu estava fazendo Porque é meio um desperdício O engraçado é que ele protege bem Essa oxidação aqui Ele está protegendo bem Porque eu joguei um pouco de Super Blue aqui para testar Não fez nada Ficou só uns manchinhos aqui Mas nos outros lugares Não pegou Quer dizer Está bem protegido O cilindro Beleza? Então é isso pessoal Vamos ver o que eu vou plantar aqui Fogo e óleo Não deu certo aqui Acho que é bom fazer mais Peça pequena Guarda-mato Gatilho Peça muito grande Dá mais trabalho E você Perde carbono Toda vez que a peça Fica azul Ela está perdendo carbono Para o ar Enfraquece a peça Beleza? Falou pessoal Valeu